Você já teve vontade de se disfarçar e entrar na sua loja para saber como é o atendimento? De fazer uma voz diferente e ligar para a sua empresa para saber como é feita uma venda? Como o seu cliente é tratado? O nome disso é Cliente Oculto e é feito por um consultor especializado no gerenciamento entre empresas e clientes. Então imagine identificar quais as falhas no seu atendimento e dar o treinamento certo. Fazer com que os seus vendedores e os seus atendentes compreendam a importância do atendimento para a sua empresa. Que eles conduzam com ética, que eles saibam se comportar na linguagem verbal e não verbal, que eles possam surpreender o seu cliente. Então a minha dica de hoje é Cliente Oculto, algo que faz toda a diferença e dá um diagnóstico certeiro no seu atendimento. E se precisar, conte comigo, Débora Martins. Um forte abraço, essa é a minha dica de hoje e até a próxima!